Aí ó, deixa eu morar bicho aqui um monte Lúpez apertou o quanto era o bicho e não ia falar mais rato Radificador? Olha lá isso Mini liquidificador Mas quiser baixar o telefone, fala que é o suporê Na osso lá Se reparar eu tava por aqui, por favor Aquele lá cacau, o caminhão tá entrando Pensou eu vou botar aqui a bicha pá do chão Aquele lá cacau, o caminhão tá entrando O que é o anel viário aqui? O que é o chão? Tá entendo lá Ah? Ah! Você está sem? Não sei se você está com a manha, Leon. Ah? Onde? Não sei se você está com a manha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É pra esse lado aqui que tem aquela empresa de cerveja, umbev, pra baixo. Umbev? É. Pra baixo ali. Opa, mais rente aí lá, né? Ela lá é o que faz. Não sei se ela se rente pra qualquer pessoa, né? Ou só pro distribuidor. É pra quem é compra de múltiplo. Isso aí, né? Vai de rovedo. Gente, o carro é aqui nesse posto. Nem 78, olha isso aí. Quanto? Nem 78. Nem pouca aí. Ah, dá pra ir rodando. Já tá lá, não sei porra. Não, pede muito. Não é muito difícil não. Nem pouca entrou aqui. É porque você tem metade do tanque. Pra que a gente não sabe o que é a pessoa que ele tem com, né? Passo semana, agora, e aí? Vem tanque aí, ó. Tem pouca entrou no tanque. Tá vendo? Tem metade do tanque do tanque da pode roubar? Tem metade do tanque, ó. Tem que saber qual sistema tem que ter vírus, não é, cara? Passa semana, agora, e aí? Que pegado, né? Aí na frente deve ter outro, acho Que é cheio de posto aqui Aí na frente deve ter outro Que caro Na frente aí deve ter outro posto E quantas minutas aqui pra lá? Tá indo pra outra 24 As palmeiras Mas não piora Não piora mesmo Tá indo pra outra Aquele posto ele está do outro lado Lá na frente lá tem o outro Da Shell Tá vendo lá? Vou botar naquele ali Ele vai Vai o avião Ele vai para de vazio de avião